A proibição da pesca do camarão inicia nesta quarta-feira e vai até o dia 15 de novembro. As restrições vêm de uma portaria do Ibama, que proíbe a pesca do camarão branco e do rosa para garantir que a espécie consiga se reproduzir. Durante o período, a Polícia Militar Ambiental realiza fiscalizações diárias para verificar se os pescadores estão respeitando as determinações. Quem for flagrado pescando fica sujeito à detenção de um a três anos, além de sanções administrativas. Os policiais podem aplicar multas que variam de R$ 700 a R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo ou fração de camarão pescado. O defeso é aplicado nas lagoas de Mirim, Imaruí, Santo Antônio, Santa Marta, Garopaba do Sul, Camacho, Noca, Ribeirão Pequeno e Manteiga.